Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético pra vocês, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal, que sim, sempre tem muita informação do furacão pra vocês e tem a TeleSom esperando vocês lá na esquina da Marechal Deodoro com a Marechal Floriano, o Cláudio de braços abertos aguardando vocês, tá precisando de aparelho auditivo ou óculos de grau, óculos de sol? É só ir na TeleSom e falar que viu aqui no canal da MV que ó, tem sempre preço especial pra vocês. Bora lá então, começando essa segunda-feira com informação importante, afinal de contas, o zagueiro Tiago Heleno e o atacante Pablo finalmente voltaram a trabalhar 100% com o elenco do Atlético trabalhando com bola, visando o jogo de quinta contra o Corinthians fora de casa pelo campeonato brasileiro e a tendência é que os dois jogadores sim fiquem à disposição do técnico Lúcio Gonzalez pra essa partida. Ambos estavam tratando dores musculares, ambos no músculo adutor de uma das coxas, o Tiago Heleno foi uma dor um pouco mais aguda, o Pablo nem lesão deu, mas por precaução ficou praticamente aí uma semana tratando e nessa segunda-feira finalmente eles voltaram a trabalhar com bola com o grupo principal. Ainda tem as atividades de terça e quarta, antes do jogo de quinta contra o Corinthians pro Lúcio definir o time. A partir de agora com os dois à disposição, aí sim a tendência é que o Lúcio comece a esboçar em definitiva a equipe. Tem vídeo aí no canal, eu falei que ele tá testando Nicão, João Cruz, Christian, Praxedes, todo mundo no meio campo. Tendência de manter a linha de três homens lá atrás, de cinco que seja, enfim, um 3-4-3 do Atlético pra essa partida, um 3-5-2 do jeito que vocês acharem melhor e um furacão que vai tentar voltar a vencer. Nove jogos seguidos sem vitória no campeonato brasileiro, seis derrotas, três empates, vencendo a Sula, vencendo a Copa do Brasil, mas no brasileirão caiu de rendimento e muito, né, gente, dentro da competição. Agora é aguardar pra ver o que que o Lúcio vai fazer com relação à formação do time. O treino já rolou nessa manhã de segunda-feira, né, friozinho em Curitiba, ter-se quatro atividades e aí sim a gente vai ter um pouquinho de noção do que o Lúcio vai fazer com o time. Beleza, gente? Pablo e também Tiago Heleno de volta à disposição do treinador e a gente segue por aqui em busca das informações pra vocês. Curtam o vídeo, compartilhem, espalhem, deixem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo, vocês sabem, vocês recebem as notificações. E claro que eu não posso deixar de contar a novidade pra vocês da Optipure, afinal de contas, tá vendo esse sachê bonitinho aqui da Optipure que já tá junto comigo aqui no meu cenário? Pois é, a partir de agora tem também no site da Optipure pra vocês comprarem, tem kits com 10, optipure.com.br, a creatina mais pura do Brasil, é paranaense e tem cupom MV20 pra vocês no site, tá? Entra lá, coloca o cupom que ganha 20% de desconto na compra, no preço final. E ah, deixa eu contar pra vocês que a Optipure também não tá só no site, está espalhada por Curitiba e região metropolitana. E na Maxi Farma do Centro Cívico, tem também no Chaxim, Campo Lago, São José dos Pinhais, Bairro Alto, vai na Maxi Farma que vocês encontram a Optipure, a melhor creatina pra você que toma creatina todo dia, vai lá que tem Optipure pra vocês. Telesom, sempre junto com a gente na esquina das Marechais Deodoro com Floriano pra atender vocês. Tô sem meu óculos da Telesom hoje, vim gravar sem óculos, mas ele tá aqui, firme e forte comigo, meu companheiro. E ó, QR Code no cantinho da tela, betfest.io. Acessa lá, QR Code, faz o cadastro e apostem com responsabilidade e claro, pra maiores de 18 anos. Eu sigo por aqui. Tchau.